Em todo o mundo, mais de 200 milhões de crianças vivem a realidade da exploração do trabalho infantil. Para mudar esse quadro e eliminar as piores formas de trabalho infantil, empregadores, empregados, governo e sociedade civil se uniram. Assim surgiu a Plataforma Diálogo sobre o Trabalho Infantil, um espaço de discussão que democratiza o conhecimento entre os parceiros. A Plataforma promove a troca de ideias e experiências, que serão apresentadas na 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. Sua mobilização é fundamental. Participe desse diálogo. A 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil começa aqui. Acesse www.childlabordialogues.org e contribua para que sua comunidade e o mundo estejam livres do trabalho infantil.